A estratégia ambiciosa da Embraer para conquistar o mercado de defesa dos Estados Unidos da América com o KC390 Millennium Olá, esse é mais um vídeo do canal Se inscreva no canal, ative o sino das notificações Como sempre, eu acredito que vocês já são inscritos no canal Mas, pelo menos, deixe o seu like aqui no vídeo de hoje E vamos arrancar aqui com o vídeo E vamos falar um bocado sobre a estratégia ambiciosa da Embraer Para conquistar o mercado dos Estados Unidos da América Com o seu principal peça-chave KC390 Millennium Aproveita, seja membro do canal Ou dá aqui o seu superchat Supertink, que valeu demais Para ajudar aqui o canal, para dar aquela fortalecida marota Para quem é amante de notícias como essa Informações como essa A gostar bastante, porque aqui a gente não dá só notícias A gente dá histórico completo De onde surgiu a situação Bora lá o vídeo É um dos movimentos mais ousados de sua história A Embraer, gigante brasileira da aviação Está direcionando seus esforços Para conquistar um dos mercados mais competitivos E fechados do mundo No setor da defesa dos Estados Unidos da América O foco central dessa ambição É o KC390 Millennium Uma aeronave de transporte militar Que a Embraer espera posicionar como uma alternativa viável Ao venerado C-130 Hercules Fabricada pela Locke de Marte O desafio monumental do que ocorreu com o C-130 Hercules O C-130 Hercules É sem dúvida um dos aviões de transporte militar Mais bem sucedidos da história Com mais de 70 anos em serviço E mais de 1.700 unidades vendidas globalmente Ele estabeleceu um padrão quase intransponível Na aviação militar Este histórico de sucesso Apresenta um desafio significativo para a Embraer Que busca convencer as forças armadas Dos Estados Unidos da América A adotar o KC390 Millennium Uma aeronave que embora moderna e eficiente Tem apenas 5 anos de operação E 40 unidades encomendadas Quase metade delas pela própria Força Aérea Brasileira Com o cenário abrangente mudando Com a expansão para a Arábia Saudita Com pedidos em revisão de muitas aeronaves E com mais de 80 aeronaves Um pedido futuro da Índia A Embraer precisa superar a forte resistência Que naturalmente surge contra um novo concorrente Especialmente quando se trata de substituir Um equipamento tão bem estabelecido O C-130 Hercules Não é apenas uma aeronave Ele é um símbolo de confiabilidade e versatilidade Nas operações militares globais E sua presença em diversas forças aéreas Ao redor do mundo Cria um ambiente de competição feroz Para o KC390 Millennium O diferencial do KC390 Eficiência e Modernidade Vejamos O KC390 Millennium foi projetado para ser uma aeronave altamente versátil Capaz de realizar uma ampla gama de missões Desde transporte de tropa e cargas Até missões de evacuação médica e reabastecimento em voo Comparando o C-130 Hercules O KC390 oferece uma série de vantagens tecnológicas Com maior velocidade Maior capacidade de carga útil E custos operacionais mais baixos Além disso O KC390 Millennium é equipado com sistemas de última geração Que proporciona maior presença e segurança nas operações No entanto Para que essas vantagens sejam reconhecidas e valorizadas no mercado americano A Embraer precisará mais do que apenas tecnologia avançada A empresa precisa romper a barreira cultural e institucional Que proteja o mercado de defesa dos Estados Unidos da América Onde a preferência por produtos fabricados domesticamente é muito notória A estratégia de entrada Fusões, aquisições e parcerias Cientes dos desafios A Embraer adotou uma abordagem multifacetada Para conquistar o mercado americano Uma das estratégias mais ambiciosas envolvendo a possível fusão e aquisição De uma empresa americana de defesa Essa movimentação estratégica É vista como uma forma de contornar as rigorosas restrições Impostas pelo governo dos Estados Unidos da América Em relação à entrada de empresas estrangeiras no setor de defesa Devemos levar em conta que essa não é uma tática inédita na indústria aeroespacial A fabricante suíça Pilatuns conseguiu penetrar no mercado americano Por meio de uma associação com o Testron Aviation Que ajudou a introduzir o Turbo Hélice de Treinamento e Ataque Leve PC9 nos Estados Unidos da América A Embraer busca replicar esse sucesso Potencialmente formando alianças que possam reduzir a resistência americana A adoção de um produto estrangeiro Além disso, a Embraer contratou a empresa de consultoria Oliver Wimann Para mapear as possíveis barreiras e traçar um plano de entrada eficaz O trabalho desta consultoria é crucial para ajustar as estratégias da Embraer Às complexidades do mercado americano Que incluem não apenas a concorrência com a Locke de Marte Mas também a navegação pelas intricadas políticas de aquisição militar dos Estados Unidos da América O futuro da competição Índia, Arábia Saudita e Europa no radar Embora os Estados Unidos da América sejam o principal objetivo A Embraer também está de olho em outros mercados estratégicos Como Índia, Arábia Saudita e alguns países europeus A Índia, com suas necessidades crescentes de modernização militar Representa um mercado potencialmente lucrativo A Arábia Saudita, por outro lado, tem investido fortemente em modernização militar E diversificação de fornecedores de defesa Oferecendo uma oportunidade para o caça 390 milênio E claro, para a Embraer Na Europa, a Embraer enfrenta um mercado igualmente competitivo Mas onde suas parcerias existentes, como Portugal, Áustria Que é um dos operadores do caça 390 milênio Podem servir de trampolim para novas vendas Cada um desses mercados exige abordagens adaptadas Mas todos eles compartilham a necessidade de uma aeronave de transporte militar moderna Eficiente e confiável Como o caça 390 milênio O longo caminho para romper a barreira americana A tarefa que a empresa propôs é monumental Mas não é impossível A empresa brasileira já demonstrou sua capacidade de inovar e competir em mercados globais E o caça 390 milênio é uma prova disso No entanto, a penetração no mercado americano de defesa exigirá mais do que um produto superior Exigirá estratégia, paciência e possivelmente alianças estratégicas Que possam suavizar a entrada da Embraer nesse mercado altamente protegido O sucesso dessa empreiteira poderá redefinir a posição da Embraer no mercado global de defesa E abrirá novas portas para futuras colaborações e vendas internacionais Em última análise A batalha para vender o caça 390 milênio aos Estados Unidos da América Não é apenas uma questão de negócios É uma questão de prestígio E a afirmação da capacidade da Embraer Em competir com os gigantes da indústria aeroespacial mundial Com certeza esse é um passo muito além da perna E claramente o histórico da Embraer mostra muito bem que é bem possível E também já tem experiência da Suíça que conseguiu penetrar no mercado de defesa norte-americano E teve sucesso Não existe por que pensar que não terá sucesso a Embraer Então esse foi o vídeo de hoje Aproveite e se inscreva no canal Deixe o seu like E não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou sobre o vídeo Será que a Embraer está no bom caminho? Será que o caça 390 milênio vai substituir o Super Hércule? Isso vamos ver aqui nos seus comentários E para mais vídeos como esse Você já sabe Aproveite também E não esqueça Lembre-se Aproveite Seja membro do canal Da SuperThing para ajudar o canal E dá um valeu demais É isso aí Nos vemos na próxima Tchau